E você deve ter umas puta crises de... Será que é isso, né? Tenho pra caralho. Não sei se você tem. Tenho. Mas eu tenho. Eu tenho porque a todo momento... Eu não sei se você é assim, mas eu tenho necessidade ou uma vontade de criar algo novo. Então, quando eu fiz o Luto Podcast e tal, e deu certo... Eu tava pensando, beleza, qual que é a próxima coisa? Próximo passo. Só que aí eu tive que me segurar e tal pra... Calma aí, deixa eu aproveitar esse momento, né? Foi algo que eu fiquei três anos sonhando. Agora eu quero o próximo passo? Calma. Aí eu fui, mas eu assim, foda-se. Eu fui criando coisa. Aí agora... Eu tomei a decisão, né? Esse último canal que eu criei, que deu certo. Falei, irmão, é o último. Agora o ano que vem, eu vou só focar no que eu já tenho. Legal. Legal. E ver como que funciona isso. Porque eu sempre fui de pular meio que de galho em galho. Assim, criar algo novo, deu certo. Eu vou fazer outro, fazer outro, fazer outro. Eu acho que... A gente... Você tem o quê? 20? 22? É, 2. Meu Deus. Todos os anos. 22 anos. Vou fazer 23 agora. Sede de 90 e... 9. A gente tem 3 anos. Eu acho que a gente tem um privilégio tão cabreiro, tão cabreiro, de duas coisas. A gente tem grana pra, tipo, ficar de boa em casa. Se quiser não fazer nada o dia inteiro, a gente não faz. E o segundo privilégio é que a gente conseguiu isso jovem, mano. Qual que é a chance? Ou você nasce herdeiro. E o herdeiro não tem uma vida tão boa também, se for parar pra pensar. Porque o dinheiro não é dele. Sabe? O herdeiro, ele tem que viver as custas do pai a vida inteira. O herdeiro, ele tem que pedir ordem. Ele tem que... Deve ser meio... Não deve ser tão insano assim também. Ser herdeiro. Não sei como é que é. Também não sei. Mas eu prefiro mil vezes trabalhar e o dinheiro ser meu. E eu gastar exatamente do jeito que eu quiser. Sem precisar falar pra ninguém como eu gasto. Do que o dinheiro ser dos outros. No máximo você vai ter muito prazer, né? É. Você pode comprar os melhores carros e ir nos melhores lugares. Sim. E tal, mas... De uma atividade... Não é teu. É diferente, tá ligado? De você ter um dinheiro que é teu, mano. Você olha pra aquele dinheiro e você fala... Mano, fruto do meu trabalho. Fruto da minha competência. Do que eu fiz, entendeu? Então eu acho muito mais legal quando você conquista o teu dinheiro ao invés de ser herdeiro. E aí, outra coisa interessante pra falar é tipo... Como a gente tem tempo e conseguiu isso jovem. A gente tem o combo perfeito. Que é tipo tempo, energia e grana, tá ligado? Isso é muito raro, mano. É muito raro. Eu tava vindo no Uber agora... Mas a internet possibilitou muito isso. Ah, foi só ela, né? Sei lá o que a gente ia tá fazendo agora se não fosse a internet, né? Acho que eu ia tá numa usina trabalhando 5x1 dentro de uma colheitadeira agora. Provavelmente. Você vê como que a gente aprende no dia a dia, né? Eu nem sei, porque todas as minhas profissões sempre teve a ver com a internet. Conheço. Aham, aham. Então, tipo, eu nem sei. Você foi criado nisso também, né, cara? Eu nem faço ideia do que eu seria. Faria. Olha que loucura. Sim, velho, sim. Eu tava vindo de Uber agora... E aí, o cara conversando... E ele falava muito. Tipo, muito mesmo. E eu gosto, gente, fala muito. Não tem problema. E eu gosto de ouvir, porque toda manifestação, ela é autobiográfica, né? Tudo que a pessoa fala, ela tá falando sobre ela, o passado dela, os traumas dela e por aí vai. Cara, dá pra gente ir longe nesse Uber que eu vim aqui agora. Mas, enfim, o cara começou a falar, 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 e aí... Falar. Falar, falar. Uma das coisas que ele me falou foi assim, ó, hoje eu acordei seis e quinze da manhã pra vir trabalhar. Agora já são, tipo, três da tarde, eu tô trabalhando pra caramba. Mas eu vou parando nos lugares e o tempo passa rápido. Eu pisco o olho e já são oito da noite. E eu pensei, puta que páreo, mano. Tipo, esse cara tá torcendo pro dia acabar. Tipo, os caras iguais, a gente que tem uma vida mais tranquila, você não torce pra se pedir acabar. Você, sei lá, você acorda, num dia que você fala, vou acordar tarde, você acorda dez, quando é meio dia você tá almoçando, quando você vê, você deita pra assistir TV duas da tarde. Eu queria que o meu dia tivesse mais horas. Você quer que seu dia fique longe, você quer que seu dia dure, porra, já é sol, já tá descendo, tá ligado? Esse cara é o oposto da felicidade, mano. Ele só quer que o dia acabe. E ele falou numa naturalidade, tipo, meu, quando eu vejo já acabou. Tipo, mano, você já parou. Mas essa é a maioria das pessoas, né? Você vê, cara? Sim, total, total, total. Tipo, você pode já parar. A pessoa bate o olho duas da tarde, o sonho dela é que chegue cinco e cinquenta e cinco logo. Mano, que cabreiro isso, né? E tipo, e ele, é o que eu te falei, ele falou numa naturalidade que eu fiquei, caralho, mano, o cara nem se toca que a vida dele é ruim. Ele nem se toca que ele tá torcendo pra vida acabar logo. Ele tá torcendo pro, pra, enfim. E aí, outra coisa... Quando você torce pro seu dia ir mais rápido, pra chegar mais perto no final de semana, você tá torcendo pra sua morte chegar mais rápido. Você tá infeliz. Simples assim, mano. Eu estou infeliz, sabe? Tudo que... É muito legal. A profissão que eu escolhi e que, graças a Deus, funcionou, tá ao contrário disso, mano. Eu não quero que as coisas terminem, mano. Eu não quero, sabe? Eu não tô com nenhuma pressa de lançar outro curso. Eu não tô com nenhuma pressa de chegar a uma nova palestra. Mano, eu só quero viver esse momento o mais duradouro possível. Entende? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.